Se você não tá conseguindo sair do platina nem do diamante por nada, hoje é a solução definitiva Então acompanha tudo pra pegar toda a informação e bora começar rapaziada Primeira coisa que você vai tá fazendo, lembrando rapaziada, eu tô aqui no Bermuda Remaster Mas essa tática vai funcionar no Bermuda normal também, até porque os locais é o mesmo meu parceiro Então não vai ter erro, primeira coisa que a gente vai tá fazendo é tá caindo entre essa área aqui de chipiar De bulsai, essa parte aqui, que aqui no caso é academia, aqui nesse Bermuda Remaster da caceta 9.95 dos 4 ao quadrado Então vamos avançante pra cá ó, dá uma luteadazinha, dá aquela luteada meu parceiro Que você não vai pra esse local que eu vou te mostrar, você pode até cair lá já se você quiser O problema é que lá não tem lute, então você cai por aqui, cai em bulsai, cai aqui em cemitério, academia Dá uma luteada, calma aí que eu tô ouvindo barulho, que isso doidão? Tá onde meu parceiro? Aparece aí pra nós, pra dar aquela brincadinha Tô só com essa mini user aqui né, deixa eu dar uma luteada pra cá Como eu tava falando rapaziada, cai por aqui, lutea e depois se assim a gente... Opa, MP5 zona aqui pra nós Depois se a gente vai pra esse local lá, é um local muito bom que ninguém vai meu parceiro Você vai jogar o safe do safe Então garotão, você só vai tá ganhando ponto, não vai ter erro Então se ainda não deixou o like, deixa o likezão E se é novo, seja bem-vindo, se inscreve no canal pra não perder nada Melhor canal de dicas e táticas do Free Fire Assim que você se inscreve, a sua conta pega mestre automaticamente Já vamos subir pra cá que eu tô ouvindo barulho Cadê o garotão meu parceiro? Aparece aí pra nós, doidão, que eu quero dar uma brincada com você Oxe, o garotão saltando ali, saltitante Ô filhão, tá sambando na bala aí, doido? Que isso? Já vou preparar aquela granadinha, aquela pokebola nervosa Já ataca aqui por cima, vai filhão Ô meu filho, que isso? Tá de colete 7? Que que é isso, doido? Já tomou mais... Ô meu filho, aí também Tá difícil dar aquela falecida gostosinha de leve, aí doidão Figurante Sai daqui, doido Rapaziada, eu fico em preço, eu não tenho uns caras que você pode dar 397 mil de dano Figurante, sai daí parede Não atrapalha não, doidão Uma parede safada atrapalhando Vem pra cá, já pega MP5, MP5, vai comer Vem, ó, só no passinho do Michael Jackson Vai tomando no passinho, já foi Valeu pela aqui, meu parceiro, tamo junto Eita, olha aqui o bichinho esturricado aqui, caiu manso Já foi o grosor aqui pra nós Coletão 4 Eita doido, esse loot aqui tava sensacional, hein rapaziada Já vamos dar aquela looteadazinha aqui, ó Já pegamos tudo que a gente precisava Deixa eu só dar uma passadela naquela maquininha ali Pra ver se comprou um gelinho pra nós Pra dar uma reforçada, né? Gelo nunca é demais Acho que vai no meio de uma trocação, a gente gasta 3, 4 gelos de uma vez só Só tô com dois Vou passar nessa maquininha aqui, ó E a gente já vai pra esse local que eu vou mostrar pra vocês, rapaziada É um local muito bom E não é local escondido, não é local nada É um local que todo mundo sabe que existe Mas ninguém vai pra lá, ninguém passa Ninguém vai lá Deixa o mochilão 3 aqui, gelinho 4x agora, agora já era, rapaziada O candango brotou Vai tomar 4x, ó Nem dá pra bater com a mira, mas eu vou bater Galahead tá insano, tá doido Pegamos a 4x aqui, ó Já fechou aqui onde a gente tá Se a gente quisesse, a gente nem precisava sair daqui Mas eu vou mostrar pra vocês um local melhor ainda Pra você evitar trocação Pra você evitar qualquer coisa Tipo de candangolino, de CR7, esses arrombadinhos de bolha Você pode pegar o lançador também Mas como tem um carro aqui, eu vou de carro Se você pegar esse lançador, você vai pro mesmo lugar que eu vou, rapaziada Também é de boa Peguei esse carrinho aqui, ó Galahead de carro é uma caceta, né rapaziada Quem acompanha os vídeos aí sabe Eu bato em tudo que é lugar Agarro carro onde eu não tenho como agarrar Eu agarro, agarro em guarita, agarro em casa Eu não sei como Esse carro não foi projetado pra aguentar o nível de grosseria do vídeo, não Galahead tem vídeo que tá tão grosso que o carro não aguenta Vamos avançante pra cá, ó Aqui, meu parceiro Aqui que vai ser o seu local de férias Seu local de safe Pra garantir seus pontos Aqui, ó Aqui, plantation, meu parceiro Plantation é o local que ninguém vem Até quando é área azul aqui Ninguém vem pra esse local Então é muito bom a gente ficar aqui Dando aquela segurada de ponto Principalmente início de partida, ó Aqui já passou do início de partida Então a primeira safe já apareceu aqui tranquilo A próxima safe com certeza não vai aparecer aqui Então vamos ficar de boa aqui, ó Estamos dentro da safe já Praticamente meiuca de safe A próxima safe deve fechar ali na usina hidrelétrica Então vamos manter posicionamento aqui, rapaziada Ó, a segunda safe já fechou aqui, ó Plantation ficou na pontinha da safe praticamente Então vamos manter Continuar mantendo posição aqui, rapaziada Soba, só Você também não pode ficar parado em um canto Que vai que aparece alguém que assistiu esse vídeo E vem aqui, ó Te finaliza, te traça E tu vai perder seus pontos Então sempre fica se movimentando assim, ó Pra dar uma olhada se não tá vindo ninguém Porque aí você já consegue aquela que usou na face, né, meu parceiro Eu vi cair um drop ali Deixa eu só pegar esse... Vai, meu parceiro Deixa eu só pegar aquele... Esse carrinho aqui, naquele drop Vai que tem uma AWM lá, né E quem acompanha sabe Quando eu pego a AWM O candango chega que tá da partida Se eu pegar uma AWM agora, meu parceiro Vai ser... É buia na hora Peguei a AWM e os candangos chegam que tá Ixi, tem uma grossa Já tô de grossa, doidão Queria a AWM pra dar aquela reforçada Se eu pego a AWM pra combinar com essa grossa aqui Ave Maria O candango não tem nem chance Já vamos voltar pra cá Vamos ficar aqui de boa E rapaziada Eu não recomendo você ficar naquele celeiro ali Que tem ali na frente Porque se alguém passar por aqui Vai ser pra usar aquela maquininha de vendas Que tem no celeiro Então tu vai se lascar Por isso que você tem que vir pra essa casa aqui Específica Porque aqui tem uma visão de tudo a sua volta, ó É tipo visão de B.A. Kugam, meu parceiro Aí o garotão saltando ali, saltando ali Oxe, a mira não pega Ô, meu parceiro, o que é isso? Passaram sabão na minha mira Será que eu tô jogando de preciso em mira? Por que a mira não pegou no cidadão? Já vou dar aquela rajada aqui, ó Vem, meu parceiro Só de preciso, então Só na precisão Ô, meu parceiro Tá ceboso, hein, doidão Tinha que ser Ronaldão Com essa bola é ridícula Belezinha Vamos ficar de boa aqui, ó O problema é que não aparece um candango Pra trocar tiro com ele, né, rapaziada Se fosse eu ali A ave Maria tava tomando bala De sete direções diferentes Vamos ficar aqui de boa Já tamo dentro da safe Então é só ficar marcando aquele candango ali Ou esse candango vai correr pra pegar a cover na casa Ou ele vai desistir da partida Vai quitar, vai sei lá fazer o que Vai jogar o telefone no chão de tanta raiva Vamos ficar de boa aqui marcando esse cidadão Que se bobear, meu parceiro Tu vai pro saco Vamos ver esse drone aqui, ó Cadê o... Oxe, cadê o cara que tava ali na frente? Ah, tá ali, tá ali, ó Já ia falar Sumiu o teletrans... Aí o outro Oi, meu parceiro Toma aqui, ó Só de preciso Já vai tomando aquela Só na precisão, meu parceiro Aqui é o propelho da precisão Oxe, dei uma agachada aqui Dei aquela quicada gostosa Vai, meu parceirinho Aparece pra nós aí A mira não... Acho que eu botei de preciso mesmo, hein, rapaziada Porque a mira não tá grudando nos caras por nada, doidão Já vamos... Ó o garotão ali, garotão ali Ah, mano, não é possível Não é possível, não Esse candango que tá tentando fugir de tuk-tuk Tá de sacanagem, meu parceiro Aí tu também é muito burro, né, doidão Rapaziada, não é brincadeira Não faça essa cagada aqui, não, meu parceiro Era mais fácil esse cara correr Até aquela cerca branca ali Que ele pegar esse tuk-tuk Não é brincadeira, não O cara gastou um gelo Pra tentar fugir de tuk-tuk Tu não foi na distribuição de cérebro, não, doido? Ó, rapaziada, o gás já começou a fechar O candão que tava ali Eu não sei pra onde o cara foi Ele desapareceu Eu não sei o que aconteceu De moito ele não tá pra disfar... Opa, a granada comeu Ah, não, é o dirigível que passou De moito ele não tava Senão eu poderia dizer que ele fugiu de moito O cara tava de CR7 Então eu não sei o que aconteceu com o cara que tava ali não, rapaziada Vamos ficar marcando aqui A gente já tá dentro da safe, ó Então, se ainda não deixou o like, meu parceiro Dá aquela dedada nervosa nesse like aí, ó Tem alguém pra lá? Se é novo, se inscreve pra não perder nada O canal da videozão todo dia, meio dia e meio Melhor canal de dicas e táticas do Free Fire Da atualidade Você só vai tá ganhando Safe fechou aqui na nossa frente praticamente, ó Então o que você vai fazer agora, rapaziada? Não avança pra safe Até você ter certeza de que não vai vir mais ninguém nas suas costas Porque vai que eu avanço pra lá Agora Sendo que tinha um candango pra ali Que eu não sei a localização desse cidadão Então eu vou esperar mais alguns segundos aqui, ó Só pra ver se eu pego alguma informação dele Se não, ó Vou pegar o meu carrinho Olha lá o garotão, o garotão ali Meu parceirinho Lá Meu parceiro Oxe, esse é o outro? Será? Ô, outra mira não gruda não, meu parceiro Que isso? Vai Tô de presença Ah lá, Chico Moita Esse não é o cara do CR7 não, rapaziada É um ali de irmão do Jorel com a Moitinha Vem Ué, sumiu, desapareceu? Parece que é pra nós, dedão Ficou invisível? Cadê? Ô, doidão Tá fazendo o que essa lada humana? Já vai tomar aquela com 44zinha Ô, meu parceiro Tá escorregando também Que nem quiabo, hein Vou pegar o carro aqui, rapaziada Vou marcar ele lá na frente Ali dentro da Dentro da coisada já Dentro da safe Vou marcar o cidadão ali É sempre bom jogar na inteligência, né, rapaziada Por isso que o pai consegue fazer aqui o fácil, meu parceiro Segue as dicas que eu passo aqui Que tu vai se dar muito bem Já garante posição aqui Já dando aquela batida nervosa no carro também, né Nunca consegui jogar uma partida sem bater um carro Não é brincadeira, não Peguei posicionamento aqui Ô, garotão Que é isso aí? Por que essa violência? Figurante safado Vou te rajar, hein, meu parceiro Tu vai tomar uns pipoco aí Que tu vai ver só Tá grudando não, doidão? Que isso? Tá ceboso, nervoso Já foi aqui, ó Tomou aquela Pode vir, meu parceiro Aqui, ó Presentinho pra você Já vai embrulhando, já Já toma aquele saco já Pra tu cair duro Já foi, ó Eita, caiu que nem merda de cavalo O que que foi isso? Olha lá, ó Tá mansinho agora O bichinho tá manso ali Caiu ali, ó Opa, a treta tá comendo pra lá Já tá aquele gelinho pra cá, beleza Já dá aquela luteada aqui Tava muxo Consegui um Vou pegar esse mini lança aqui Só pra dar aquela reforça A mini lança é muito bom Final de partida, rapaziada Dá pra causar muito dano E fazer muito aquilo Tem um cara naquelas casinhas ali Então o que que eu vou fazer? Vou pegar um coverzinho Nessa caixa d'água que tem aqui Vou ficar marcando o cara que tá ali, né Que aí já dá pra conseguir Aquela que usou na fácil Ó o garotão, o garotão Ali, meu parceiro Passou ali correndo Passou ali Lá vai aquela rede Pegou a grosa Ota Oxe, não tá grudando De maneira alguma, meu parceiro Que isso, doido Ô, doidão Tá com quanto de vida também Você viu isso aqui, rapaziada Deu uma sequência violenta No cara de 44 De 18 O maluco não caiu duro Que isso, doido Já vamos dar aquela descarregada No peito Meu parceiro Tu não tem como escapar, não, doido Bateu de frente comigo Tu vai pra vala É, tu é jegue Ninguém manda tu não usar a inteligência, doido Ó, já tomou ali umas 44 nas costas Vai gastando gelo Pode gastar à vontade Eu tenho o tempo todo, meu parceiro Eu tenho o dia inteiro A gente tá aqui, ó Já tô dentro da safe mesmo Você que não tá, doidão O problema é teu Tu vai ter que vir Ou eu vou te finalizar Ou tu vai cair duro pro gás aí Mansinho Sem fazer barulho Ninguém nem vai saber Que tu tava aí, doidão Tá vendo, rapaziada O que jogar na inteligência É muito melhor Enquanto eu já tô bem posicionado aqui, ó Os caras tão ali O cara tava tocando tiro ali Eu já tô aqui posicionado Agora é só segurar ele, ó Não tem maneira alguma Desse cara sair dali É tudo aberto Nem se o cara tiver 39 gelo O cara consegue escapar Por isso que eu tô aqui Pra te passar as dicas E você não ser aquele tipo de jogador Ali sem estratégia, doidão Então, ó Já vamos ficar aqui, ó Vem, meu parceirinho Pode aparecer aí pra nós Ah lá, vai correndo aberto Já vai tomar aquela sequência de grosada Correndo aberto é vapo Já toma 45 Vai tacando gelo Vai, já foi Tamo junto, doidão Valeu pela aqui, ó 4 killzona Top Opa, pegamos a munição aqui 4 kill Top 5 Já vamos garantir uma pontuação Mega Blaster Pica das galáxias, meu parceiro Munição Não precisa de munição de AR, né, rapaziada Tá meio murcho Só que tá fraco, hein Eita, começou uma trocação aqui Já era Os caras gastando gelo também Que nem água Os caras Não sei quanto Quantidade de gelo Que esse maluco tem Parece até pingulso na cachaça De tanto gelo O maluco gasta também Que nem água Vamos avançar pra cá Possivelmente deve ter alguém Lá naquela casa ali da frente, rapaziada Vamos pegar um conversão Nessa caixa d'água aqui E dar aquela vigiadazinha Das costas aqui Não vai vir mais ninguém, né Só tem gás ali e água Eu não sei que cara esteja aqui Deba... Ô garoto, garoto, garoto Ué, parou de rendenizar, doidão Vou correr atrás de você Não vai indo Já vai tomando aqui, ó Ô meu parceiro Esse maluco aí Tá escorregadinho Tá ceboso, doidão Tomou banho não, filhote? O maluco tá que é cebo puro A mira não gruda não, doidão Beleza, rapaz Tem um lá que eu já vi Já tô dentro da safe Tem um correndo ali Descovernado Ceboso ali sambando Parece até que tá no carnaval Deixa eu dar mais uma voltinha pra cá Vai que tem alguém dentro da água aqui Eu não sei Ô garoto, garoto, garoto Já vamos garantir uma pontuação Muito top, garotão Então, ó Já vamos ficar aqui de boa Possivelmente deve ter alguém Naquela casa ali O outro eu não sei aonde tá Vamos ficar de boa aqui, ó Só manter o posicionamento agora Já estamos dentro da safe praticamente Se eu tivesse uma mina de armadilha Eu botava aqui, meu parceiro Poxa, da onde tá saindo essa granada, rapaziada? Que isso? Ué? Será que tem alguém ali debaixo da água Atacando granada? Onde é que tá vindo esse negócio aqui, rapaziada? Acabei de passar ali E não tinha ninguém Que isso, rapaziada? Onde é que tá vindo isso? Tem alguém aqui debaixo? Não dá pra ver, né? Cadê? Ué, meu parceiro Aparece aí pra nós Trapaceiro chitador Ô, garoto Mano, como é que esse cara apareceu aqui, rapaziada? Sai, 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 sai Vou tacar um gelo aqui pra prender uma Prender esse lado aqui Taca gelo pra prender Sai daqui, ô arrombado Miserento Sai fora Ah, eu tacando gelo O gelo saindo atrás do cara aqui Que isso? Da onde saiu esse troço? Sai daqui, ô figurante Mas vocês viram que a tática funciona bem demais, meu parceiro Você só vai tá ganhando ponto Então, ó Dimasão 3 aqui, ó Ganhamos 47 pontos Porque essa não foi a nossa primeira do dia Então, se ainda não deixou o like Deixa o likezão Se inscreve Até a próxima Fui!